Fala pessoal, todos bem aí? Vamos lá, João Pedro perguntou aqui no vídeo da Review Guitarra Ibanez Gil GSA60 Boa noite, essa guitarra é made em China ou Indonésia? Sobre a qualidade, é melhor a China ou a Indonésia? Essa aqui é China, eu não tenho absolutamente nada pra falar de ruim dessa guitarra, cara, ela é fantástica, super confortável, os trastes bem instalados Ela já era legal antes de fazer todas as modificações que o Playstix fazer e eu não me recordo de ter visto essa guitarra indonésia pra poder comparar Mas eu acredito que a qualidade seja igual pra melhor, tá? Pelo que eu vejo das guitarras da Ibanez Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde tem o slideshow que dá pra você ver atrás do headstock e aí lá tem a procedência do instrumento, tá bom? Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands crescer e eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso Aproveita, clica aí no Valeu Demais, contribui com qualquer valor pra gente manter esse quadro ativo aqui no canal E dê uma conferida na loja O Mundo em Estampas, eu deixei anexado aqui na descrição o link pra vocês verem os produtos da 4Hands Luteria Eu estou diretamente ligado à confecção desses itens, então espero que vocês gostem Um abraço e até o próximo!